Para 2018, os clubes do Maranhão e do Piauí já participam como integrantes da região nordeste. Não haverá mais aquelas ameaças de vai participar, não vai participar, isso já está garantido. E a participação se dará da seguinte forma, os nove campeões estaduais, os três segundos lugares, um do Pernambuco, um da Bahia e um do Ceará, que são os três melhores ranqueados no nordeste. E as outras seis vagas, quatro vagas, serão disputadas de um seletivo contra o terceiro colocado de Pernambuco, o terceiro colocado da Bahia e os segundos colocados dos outros estados, que são Aragoas, Sergipe, Rio Grande do Norte, Paraíba, Maranhão e Piauí. Esse seletivo será realizado logo após os campeonatos estaduais. Os clubes receberão um valor por esses jogos, serão realizados dois jogos apenas cada clube, e esses clubes receberão o equivalente a 40% da cota. Deve essa cota, em 2018, alcançar o valor de um milhão de reais. Então, o clube, para fazer dois jogos nessa seletiva, vai receber 400 mil reais. E se ele for classificado entre os quatro, ele receberá mais 600 mil. A partir de 2019, modifica um pouco aí essa questão de classificação. Serão os nove campeões estaduais e os outros clubes, todos através do ranking. O clube, um da Bahia, um de Pernambuco e um de Ceará, pelo ranking do estado, no Nordeste, nacional do estado. Os outros clubes serão os melhores ranqueados nos seus estados, que disputarão a seletiva. Não serão mais os vice-campeões.